Esse som vai para todo pescador esportivo e aqueles que gostam e amam pescar Fim de semana chegando, pego o celular, combino com o parceiro, um local pra pescar Organizo minha traia, o dia vai chegando, deixo tudo certinho, eu ansioso ficando Na noite anterior, não consigo dormir, a vontade é grande, é hora de partir Na madrugada, partimos em busca do local, não importa se é rio, represa, sei de tal Chegando na água, a alegria é imensa, pé no chão, o caiaque, pois não há diferença Carretilha na vara, linha no passador, escolho uma aí, um arremesso eu dou Pesque, solte ao segredo, pra quem ama pescar, pois o peixe vivo, a alegria te dá Só que essa ideia, conquiste mais pessoas, faça sua parte, coisa é coisa boa A cabeleira é grande, hora de regular, sintonia fina e freio pra jutar Dou outro arremesso, carretilha legal, vamos atrás dos burrudos das traíras morais Me posiciono em frente, uma galhada legal, pensamento é fixo, empregador do local Arremesso umas aras, venho trabalhando, movimento errado, lá vem elas aranjas Se aproxima do ponto, o coração acelera, não foi dessa vez, esse ponto já era Da quarto para outro, acho um pouco legal, arremesso a isso, uma pancada animal Pesque, solte ao segredo, pra quem ama pescar, pois o peixe vivo, a alegria te dá Só que essa ideia, conquiste mais pessoas, faça sua parte, coisa é coisa boa Explosão madinha, calinha esticou, a vara tá no limite, o peixe charutou De repente um salto, coisa espetacular, peixe saculejando, querendo se soltar Sinto um alívio, ele tá se cansando, alicate eu pego e vou logo engatando Grande peixe bonito, me deu muita emoção, macho forte parrugo, é um bitelão A vibração é certa, e um grito eu dou, vamos lá no lindo, tua hora chegou Vou te fotografar, te levar na lembrança, uma atitude assim só faz quem te ama Pescar meu amigo, relaxar a mente, tirar todo o mal que atola a gente Fiz essa canção pra fazer refletir, peço que solte sempre, para sempre sorrir Amigo apagão Galerinha do CRB aí, ó, do Saquarema Representei, dois peixinhos que ele tá falando, ó, representei Dois peixinhos, ó de brincadeira Dois peixinhos e uma vaca maneira de caiaque que ele tomou ali, ó, os dois Só o apagão tem perito, o apagão não toma não, ó É local de Saquarema é foda, meu irmão, não tem jeito não, ó Mas valeu a brincadeira, mas é um bom Dia maneiro